Música Vamos cantar com a gente, ae! Música 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 M! Nada mudou, nada mudou Me dá Não sei porquê Mas nada mudou Nada mudou Nada mudou Nada mudou Só que a vontade É muita coisa De todos vocês Só que ela Está perto De mim Eu sabia Antes de ser Antes de ser Eu sabia Antes de ser Mas não podia Porca 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 Não sei Porquê Mas nada mudou Nada mudou Nada mudou Nada mudou Eu só Eu só queria Voltar no tempo Pra corrigir Todos meus Temos Só queria Estar bem perto De mim Eu só queria Te dizer Onde estive Aqueles dias Eu só queria Te dizer Mas não podia Vamos lá Porca Porca Eu só queria botar no tempo pra corrigir todos meus tempos Só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria te dizer onde estive aqueles dias Eu só queria te dizer mais do que eu só queria botar no tempo pra corrigir todos meus tempos Só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria te dizer onde estive aqueles dias Só queria te dizer mais do que eu só queria botar no tempo pra corrigir todos meus tempos Valeu, galera! Obrigado!